Amigos, essa é a Daniela, civil organizadual, uma salva de palmas. Daniela, civil da UERJ, ano passado, eu não conhecia o bebê, até que quando eu estava procurando um travesti lá pra ver, a minha irmã chegou em casa e falou que a menina, que ela tá do lado, Aldri, falou que pra gente vir e tal, eu cheguei aqui, tá? Daniela, você está um pouquinho, agora, deixa eu colocar o microfone só um pouquinho. Tá, eu falo muito baixo, gente, é uma merda. Não, tá ótimo, mas se você conseguir colocar o microfone um pouquinho, já fica, porque é feito isso. Sim, tá bom. Vamos lá, onde eu tô. Ah, aí, tá, aí a aula que eu coloquei, eu vim aqui e tal, eu vim e fiz uma pílula, gostei. Aí eu cheguei aqui, tinha muita gente, não achei lugar, porque eu trabalhei, ela cheguei atrasada. Aí eu não tinha lugar, gente, o que que eu tô fazendo aqui? Não tem lugar, eu não achava lugar, eu já tava pronto pra fazer um barraco lá embaixo. Ué, de vez em quando tem lugar, né, tá? Aí eu cheguei no lugar lá atrás, eu não, eu não entendi como o pessoal senta tão junto. Eu cheguei lá atrás, falei, gente, não é possível que uma pessoa sente nesse sobrachinho aqui. Aí eu me lembrei, não tem como você chegar pro lado, a menina só fez isso aqui, ó. Eu, ah, tudo bem, entendi. Aí, tá. Aí, aqui eu tive umas fases, né, eu cheguei meio que estranhando tudo. Gente, tô só todo animado, não tem como o pessoal se animar, porque o pessoal vai fazer Enem. Enem, animado, não tem como, é porque nem tudo. Aí eu cheguei em casa, gente, só eu mal-humorado naquela menina, não tem nada. Aí, tá. Aí depois a gente vai passando e tal, aí a gente vai chegar numa fase morrinho do pré, né. Aí, eu cheguei aqui, aí a gente meio que embeuza a Vitor, né. Eu não lembro, né. Eu lembro que eu tava com furucu. Porra, dói demais. E o nome de agora, furucu? Como que pode ter um nome furucu? Aí, dói muito, dói a cabeça, meu negócio. Aí, eu cheguei aqui, meu amor, tava numa aula de biologia, aí eu lembro o que ele falou. Ah, porque furucu, móvulos brancos e batemos, é isso, né. Lembro ainda, gente, olha aí que lindo. Aí, aí ele falou, é, gente, isso que eu faço, dá aula de física, biologia, matemática ainda tá em santa, de biota do cuco louco. Aí, eu cheguei em casa, o mói, sabe o que são isso aqui? Porque eu fui no médico, o médico falou o quê? Que era a substância da pele, ele não tem de porra nenhuma, não é a substância da pele. Isso aqui dá pra caralho, não é a substância da pele, só. Aí, eu cheguei pra mim, o mói, mói, sabe o que é isso aqui? O óculos brancos e batemos mortos. Nem precisa de porta de saúde, olha só. Aí, a gente veio aqui, aí a gente chegou o primeiro exame da UES. Aí, eu fui toda confiante, né. Fui, ó, vou tirar a arma. Aí, fui, cheguei e fiz. Aí, eu saí, só na partezinha que a gente sai da prova, a gente já escuta. Ah, porque essa questão deu tal, deu tal, deu merda. Aí, eu no ônibus, já fui postar uma cabecinha assim no ônibus, né, quase chorando. Aí, eu cheguei em casa e me falou, e aí, Daniel, como foi? Eu só sei que eu chorei tanto, mais tanto. Eu fui uma merda, eu sou uma merda. Aí, tá. Aí, chegou a parte de corrigir, gente. A parte de correção, você pode ser o mais foda em matemática. Você vai achar que você errou. Eu contei aquela merda mil e quinhentas vezes. Aí, eu cheguei em C35. Opa, já não é, né, já não é lá. O A não foi. Aí, tá. Aí, veio e tal, o segundo exame de qualificação. Aí, essa parte, eu tava meio que com um saco cheirinho. Eu ouvi a trindade e arrepiava. Gente, não vou pra trindade não, pelo amor de Jesus. Aí, eu chegava aqui e vindo, começava a falar de amor. Gente, não dá pra falar de amor, não. Isso, tudo pra falar. Eu, hein. Mas, vamos lá. Aí, chegou assim no exame, fui fazer. Tirei C de novo. Eu falei, pudeu, como que eu vou passar pra engenharia com C? Aí, o meu papo começou a falar. Me dava. Aí, veio o Paulo, que passou, acho que ele passou por B, não foi? O Paulo, passou por B. Aí, eu, pô, não dá. Aí, veio a parte das específicas. Gente, a parte das específicas. Fiquem aqui até o final, por favor. A parte das específicas é maravilhosa. Tipo assim, você se sente uma merda. Eu cheguei aqui em guerra falando um monte de coisa. Gente, eu pensava que eu era um monte de matemática. Quando você vê que era um monte de coisa. Aí, tá. Aí, o ponto de coisa que você aprende, que é muito bom. É uma fase muito boa. Aí, tá. Aí, chegou a específica. Eu fui na ponte do meu pai. Gente, a ponte do meu pai. Aí, eu fui na ponte do meu pai. Fui cedo, porque ele fala que a gente chega cedo e tal. Aí, fui na ponte do meu pai. Quando o meu pai tem um rumbo, assim, no chão. Tem um rumbo. Aí, você vê a rua passando. Parece que é tarde. Descredito. Eu falo. Não me basta falar. Estou fazendo dormir. Então, tá bom. Aí, cheguei cedo e tal. Separei todas as minhas coisas um dia antes. Aí, tá. Aí, abri o portão. Fui a primeira e cheguei na sala. Porque eu sempre gosto de cantar no tronco. Para não fazer prova. Cheguei na sala e o cara. Identidade. Identidade? É, identidade? Caçou uma identidade. Eu, ah, vou ligar para minha mãe. Para minha mãe trazer uma identidade. Esqueci de identidade. Tem que ter uma paílina. Cadê o celular? Sempre eu levei o celular para pronto. Esse dia, eu não preciso levar o celular. Aí, eu, tudo bem. Não tenho identidade? Não tenho celular? Não tenho. Vaga na oeste. Faltou. Aí, ex que o Tara, né? O anjo, falou assim. Toma no celular. Eu vou somar. Aí, liguei para minha mãe. Mãe, a identidade não está aqui. Ela está sendo. Ela não está aqui. Não está aqui, mãe. Não está aqui. Aí, eu senti que ela ficou meio fodinha, né? Porque, como se eu tivesse identidade? Aí, ela, tá bom. Vou pegar um número e vou levar a carteira de trabalho. Porque eu também não estou achando aqui. Aí, o Tara, eu fui encontrar com ela. Quando eu passo a mão no bolso, a identidade estava no bolso. Eu, gente, não vou fazer alô. E vou voltar. Porque eu estava chamando. Eu vi um escassão na oeste. Gente, todo mundo viu. Aí, eu não vou voltar. Falei uma luta com a cara vermelha de chorar. Aí, eu fui lá e encontrei uma menina do pré. Eu me presto o celular? Aí, eu prestou. Eu falei. Mãe, a identidade está aqui. Eu senti que ela ficou meio com raio. E ela, ah, mas está bom, filha. Tudo bom. Mas é que matou. Eu sei. Mas é isso, gente. Aí, eu só tenho a agradecer ao Victor, ao pessoal que veio aqui. Eu cheguei e não conheci ninguém. Aí, eu conheci a Ana Eliott. Linda, ela era melhor. Ela não estava lá na casa dela. Não botava um bumbum de chão que eu sentava. Depois ela passou e eu tive que só tomar por mesmo. Aí, é isso. Eu só tenho a agradecer. E olha só. Na parte das especificas. Todo mundo falava pra mim que era bom eu ficar aqui até mais tarde. Bom é vocês perceberem onde vocês rendem mais estudando. Entendeu? Eu tentei ficar aqui. Aí, eu vi que eu não conseguia render muito aqui. Eu sempre preferi estudar em casa. Então, na parte das especificas, eu vim assistir a aula e estudar em casa. Mas isso era de mim. Às vezes, o que é bom pra outra pessoa, não é bom pra você. Então, é bom vocês perceberem isso. Entendeu? Outra coisa. Quem é que vai fazer o Ed? Boa, eu tô muito feliz. Eu pensei que fosse pouca pessoa, gente. Isso aí, gente. Não desista. Os veteranos falam pra gente, pra gente não desistir da leste. E a gente fala pra vocês, os estibulados. Não desistam da leste. Vale a pena. Vai, é lindo. Vai, é lindo demais. Eu ainda não tive algo, mas tem a chance. Então, tá bom. É o que você acha tão lindo. É lindo demais. Então, é isso. Eu só quero agradecer a Bruna, a Iguanoni, que não pôde vir. Todo mundo aqui fez parte dessa história. Vitor, muito obrigada por tudo. E, gente, por favor, dá dinheiro. Pelo amor de Deus, tá? Muito coisa aqui. Uma salva de palmas. Obrigada, gente.